Olha só, quem está no... FUFRACHITO! Ai, meu Deus, Wilson, não, sai! E bem-vindos a mais um FUFRACHITO no KIP do Karol. No KIP do Karol. Carolina. E vamos na Carolina. Olha lá a ilha Donkey Kong. Cinza, por que motivo? Eita, rapaz, é porque pegou fogo. A perspectiva tá zoada, né? Bastante. Mas tudo bem. Ok. E depois que eu percebi que são vários crocodilos no mapa. Quando eu voltar a mapa, você vai ver. Olha a musiquinha do universo aqui. É a musiquinha de dormir, cara. E é uma fase difícil pra caramba. Calma aí. Ó. É música de banco. Comercial de banco isso. É música de elevador. Não. Ah, comercial de banco. É verdade, ó. Família, é uma coisa que você precisa guardar. Guardar no coração. E também nos caixas eletrônicos do Banco Santo André. Santo André. Banco Santo André. Cuidando da sua vida. E do seu dinheiro. Pan. Tcharam. Ai. Tcharam. Ah, meu Deus. Você vira o enguarde. Nossa, é a primeira vez que a gente pegou esse cara. Sim. Já tinha como pegar em outras fases aquáticas. Mas, enfim. Ele tá escondido. Ele não é obrigatório, meu Deus. Pode apertar o bolinho aí. Ele faz... Quer ver? Ai, meu Deus. Caraca. Tô roxando, né? Pum. Aperta a bolinha. Tô ligado. Por quê? Porque tem uma... Exatamente. Ai, rapaz. Ai. Ai, ai, menino. Ai, ai. Ai, ai. Você tem que... Meu Deus. Ele vai morrer. Ele vai... Eita, vai ter um cara... Ai. Au. Pode sair da luz, por favor, Felino. Ah. Ô. Ô, meu. Dá licença. Não sei se eu pego o bagulho. Não, pego o meio. Meio. Pega o meio. Pega o meio, Wilson. Ah, o checkpoint ali. Checkpoint, Wilson. Não viu o checkpoint. Pega o checkpoint, Wilson. Porque a gente... Olha lá. Olha em volta. São crocodilos. Sim, um monte. Da hora. Eu demorei pra... Pra perceber. Aí você assiste o desenho e é um baita lugar bobo. Fazer o quê? Tem um doco incongrui lá em cima. Ah. Uh, uh. Ah, acho que não alcança, né? Não. 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 Acho que não alcança. Não. Não. Eu quero melão. Melão? Melão. All right. Do nada, assim, né? Não, aí tem um personagem na televisão brasileira que é o... Quem é que faz? É o... Estrano Garcia, né? Estrano Garcia. Que isso? Opa! Peraí. Ah, a gente tinha bugado. Caramba, quanta moeda. Que ele não fala, aparentemente. Ele tá em coma, não sei. E a primeira palavra dele é, eu quero melão. Da hora. E aí isso virou um meme, porque ele fala tudo. Eu quero melão. E acabou. Quando um homem quer uma coisa, ele tem que pegar. Ele vai atrás. É. Não importa a sua condição. Um homem quer algo. Se ele quer um melão, Wilson, por que ele não consegue? Porque você falou que ele tava de cama. Exatamente. Mas agora, olha só. Agora quem ele tá mais, ele superou os seus objetivos e suas dificuldades para conseguir um melão. Exato. Apenas um melão. O que você quer da vida, Wilson? O que você gostaria de querer da vida? Uma casa. Uma casa? Ele só quer um melão. Veja só. Só um melão. É que dá diferença, né? Olha que homem simples. Ele quer um melão. É verdade. Apenas. Vamos espelhar mais essas pessoas que querem apenas melão. Que querem algo simples, algo de superação. Sim. Algo bem simples. Era isso que eu tinha um momento que ia precisar. Dá pra rushar muito com ele. Então? Speedrun aí. Oh, não, não, não. Espera. Aqui. Droga. Fiz no lugar errado. Pô, pô, pô. É mais legal. Olha o barulho. É barulho de barril quebrando. É barulho de bombas. Olha. Não é barulho de bombas estourando? Porque ele é muito forte. Papá, papá, pô, 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 pô. Olha os brilhos do grupo dele. É top. E... Papá, 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 pô, pô, pô. Papá, pô, 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 pô. Ai, meu Deus. Esse foi teleguiado, cara. O cara falou, vai ficar zoando na minha cara. Não, porra. Yes. Droga. É um aliviante quando você passa a fase assim. Porque eu sei que se fosse eu, ia estar sofrendo pacas. É. Ah, o bom é que dá pra ruxar com o Winguard, mas ainda assim... Ó, eu não... E o mais legal é que você consegue ver ali no nome. Ou no nome da fase. Você já tá com o ponto de... Olha lá, voltando pra ilha Donkey Kong. What the fuck? Que caminho, né? Só pra voltar pra lá. A Dixie falou, fuck shit, vou pra casa. Eu vou pra casa. Tchau, pessoal. Caraca. E no final da fase, é outra coisa que eu demorei pra ver e reparar. Ah, tem vento aqui. O quê? É, tem vento aí. Só que eu acho que esse vento aí é pra cima só. É? É. Aí, ó. Ela fica... Ah, e ela vai... Ah, meu, é muito fofa essa Dixie. Ai, meu Deus do céu, que macaquinha fofa. Que isso? Que se contenha. Mas ela é fofa, não é? Não é fofa, Wilson? Não é não? Meu Deus. Eu gosto dela no... Tem mau gosto, Wilson. No Returns. É... Returns não. No Drop of Freeze. Ela é mó bonitinha lá. Ela é muito fofinha. Aqui, ó. Ah... É que você vê as artes dela no... Hã? As artes. Porque, por exemplo, aqui tem o Sprite. Mas você vê, por exemplo, as artes dela no... Na capa do jogo, sei lá. Ah, sei. Os Renders. Os Renders. E não é tão legal. Ela é esquisitinha. Ela é esquisitinha. É que nem, sei lá, a... A mina... A namorada do... Do Donkey Kong. Do Donkey Kong. Sei. Que é a dos esquisitos. É porque... Era uma macaca usando batom. Porque o modelo 3D era esquisito mesmo. É verdade, então. Mas no Tropical Freeze eles deram uma... Uma tonada, né? Uma repaginada e ficou mais bonitinha. Ela fica onde? No Tropical Freeze. Como assim? Eu esqueci. Ela é o segundo player. Hã? Lá o primeiro player é sempre Donkey Kong. Sim. E o segundo player pode ser quem quiser. Não, mas ela não tá. Ela tá no Tropical Freeze. Ela tá. Namorada do Donkey Kong. Quem você tá falando? Do Donkey Kong. Você tá falando do Candy. Da Candy. Da Candy, exato. A Candy não existe mais. Quem que liga pra aquela menina? Ah, eu tô falando da quem? Eu tô falando... Eu tô falando da Dixie. Ai, fuck. A Candy, a Candy ela não existe desde o 64. Acho que... É, no 64 tinha ela. No 64 tinha, né? É. Eles eliminaram a ideia. Eliminaram. O mais engraçado é que... Juro que era besteira. Eles eliminaram ela mais... Elas... Eles tentaram... Puta vida. Eles tentaram emplacar mais a Candy. É... Eles tentaram mais. Do que, por exemplo, a namorada do Crash. Que é a Tauna. Ah, é. A Tauna eles botaram em um... Ela aparece no Crash. Acabou. No Racing. É você. Ah, no Racing ela aparece. Sim. Ela aparece, mas parece com uns bootleg lá. Ok. Oita. Deu certo. Ela aparece com uns bootleg lá dela, então... Fuck! Então, ela... É... Essa mania dos caras acharem que fazer personagem feminino assim... Full, sexy, seja legal. E na maioria das vezes não é. Não é. Não, não, não. Não faz sentido. Aí começa a música flipando. É... A mais prova disso é a Barry do Conker. Que ela é uma sátira disso, por exemplo. Exatamente. Porque o design original dela era igual o Conker. Pequenininha. A Harris fala... Não, não. Aí a Harley falou... Foda-se. Vamos amacalhar. E fizer ela daquele jeito. E ela é só o plot, né? Ela é só... Ai, caramba. É só a menina do Conker mesmo, né? Não é mais nada daquele jogo. Isso. Oi, oi. What? Uma garrafa no barcaído aqui. Meu Deus. As garrafas estão caindo. Ataque das garrafas. Aí, tipo... É o barulho de ficar com garrafa. Tá com garrafa daí. Ah! Garrafas estão batendo. Ah... Tipo a Cristal do Star Fox, ela... Cristal do Star Fox. Ah, mas ela foi mais recente, não? A Cristal. Star Fox ou não? Sim, só que no design original ela também não era full sexy. Sexualizada. Ela era meiguinha, pequenininha. Então o Fox. Uhum. Mas aí não. O Fox é um carinha, mas ele não é um carinha... Bombado. Bombadão. Bonitão. Ele é um Fox. Fox apenas. Aí vem a Cristal e tem que ser tudo full daquele jeito, sabe? Por quê, né? É, então. Por isso que eu gosto muito da Lola Bunny e do desenho recente do... Isso! Eu amei esse desenho recente. Então, é muito bom. A Lola Bunny lá, ela é toda retardada e... Ela é freak, né? Ela é freak, é. E não é só isso. Ela é retardada. Ela faz um monte de besteira. Ah! É. Então, ela é uma personagem que tem personalidade. É. É um Lulitune. Uhum. O que antes ela não era. Ela só era no Michele de Boneta. Ai, caramba! Sério mesmo? Eita, nove vidas. Não. Porque você flipa o bichinho. Oh! Dammit. Nove vidas? A gente tá com nove vidas. Pega uma banana embaixo ali. Isso é preocupante. Não, é... Ah, é porque eu tô com 99? Pô, meu. Bananas? É. O que foi? Desculpa. Eu tentei passar sem... B... B... Bichinhos. Ixi, Mar... O negócio é, a gente vai ter que passar, a gente tem que passar dessa fase pra encontrar no mínimo o Crank... O Crank, não. A véia. Ou a véia ou o Funk. É verdade, é verdade. Pra gente poder ir pra outra fase, pra outro mundo e salvar. Você é fora? Ah, meu Deus. A véia morre, né, no 64. É uma fantasma, alô. A véia... O quê? A véia morre? Não sabia? Não! Meu Deus! No 3, ela tá velhinha na casa dela, super velha. Sim, ela tá... E no 64, ela tá morta. Ela é uma fantasma que ensina você a fazer as coisas. Meu Deus, que triste! É. E o Crank tá velho de sempre. E o Crank é velhão! É. E tá lá, dizem que o Crank é o primeiro Donkey Kong, né? É, né. Mas é oficial, canônico? Acho que sim. É canon. E o Donkey Kong é neto dele, aparentemente. Não sei se é, não é filho, é neto. Eu acho. I guess. O Donkey Kong Jr. do Arcade é o pai Donkey Kong. Ou ele era o... Ah, foda-se. Na real, era podia de ser o Donkey Kong Jr., né? Aham. No design original. Só que tem a... Não sei se foi a Harry que quis fazer diferente. Pra não ficar igual. Ou foi a Nintendo que falou, ah, não, muda isso. Sim. Vai ficar, meh, meh. É, não faz 100% igual. Boa. Oh, 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 oh. Meu Deus. A responsabilidade agora, hein, minhas mãos. Ai, checkpoint. Vou tentar passar. Que droga, meu Caraca, já pensou que você morre ali Então Meu, peraí Eu tenho que ficar de bebê, de babar, no caso Em quem? Você, no caso, entre aspas Eita, pô Ok Tem uma vida ali Ah, não Ela foi embora É um balão Entendeu? Ela sobe Droga Boa lógica, boa lógica Curti, curti, top demais Merda O nome da fase faz jus a fase Que é Wind Hell É? É um inferno De vento Droga Nossa, que saco Vai embora Ai Eu vou ter que viajar lá no meio, né? É Ai Você tem que pular, esperar cair Eu tava esperando o vento vir Aí o vento não foi Acho que não tem vento aqui A vento ativa bem quando eu tô no ar O vento ativa é quando você pula Cara, essa fase é sacana Que sacana, cara Esse último mundo, ele tem muita coisa chatinha Assim E é por isso que muita gente empaca, saca? É, então Ah, eu empacava no lugar do parque de diversão Sim Pois é Ai meu Deus Ai meu Deus O timing dele aqui é zoadíssimo Ok Ih, aí É quando ele tá vindo, eu tô indo Aham A vida Yes Caralho Não Não, não Não, não faz isso Me abandona aqui Desculpa Sorry, sorry Cuidado Olha lá, viu Não, porque você Ele caiu do nada Eu tava correndo com o Y segurado Aí eu corri na velocidade da luz Ah Sete vidas É ruim porque O Jor me abandona num lugar muito aleatório Que eu não faço ideia do que tem na minha frente Caraca Ai eu põe aqui, pelo amor de Deus Desculpa Não, não faz isso comigo Cadê o vento? Pula Pula Isso, o vento vem quando você pula Ah Ai meu Deus Ela é muito fofa caindo Meu Deus Ela tá se divertindo E ela é uma caca que tem olhos Olhos verdes, né? Acho que sim Macaquinha que tem olhos verdes E aquela Teenie Kong Fudida Teenie Kong Ela apareceu onde? Só no 64? No 64 E no Racing E ela aparece também no No Mario Golf Não, Golf É Mario Baseball Mario Baseball Do Wii E algum outro Mario de esporte Ela aparece também Aparece mais Kongs lá Uhum E ela é muito engraçada Porque ela era a maior criancinha no 64 Depois ela aparece super adulta E não sexy Mas só adulta mesmo Aquelas top calça Enquanto a Dixie ainda é criança É que ela estirou, mano Ela tava na época de crescer, sabe? Quando o médico fala Ah, você vai dar uma crescida Ou a Dixie, na verdade, é um chimpanzé E ela é adulta já É Só que ela é um chimpanzé E a Tina é uma gorila E ela tá crescendo Pode crer Olha aí Teorias com o Sr. Wilson É, a teoria aí, ó But just a theory A donkey A macaco theory A macaco theory Thanks for why? Thanks for why? Thanks for why? Thanks por quê? Fugir Oh, God É muito ruim isso É muito ruim Deus do céu Ó, aqui ADK Não quero Não quero você Sai da minha vida Pelo amor de Deus Chega de abelha Chega de abelha Wilson Não morre, Wilson Ah Wilson é fácil, Wilson Não é Presta sessão Presta sessão Não, Will O vento Cuidado Por que o vento tava parando? Porque você tá chegando perto da plataforma Era só por isso Meu Deus Tá acabando o espaço no HD Essa trollada tá me irritando Oh, damn it Vamos lá A gente vai passar essa fase Sim, porque se a gente perder as vidas vai ser muito ruim Que a gente vai voltar de um lugar muito zoado Meu Deus Não, se a gente voltar Eu desisto Se eu voltar Acabou a série É Meu Deus Não, eu jogo o controle do show Não, god damn it Daqui, daqui Nossa, ele Ele te estuprou por trás Daqui, daqui O Wiki é a Dixie agora Ele roubou o meu controle Não, pronto Ele não quer morrer Não, garantia, por Garantia Ah, seu controle de pedezinho Tá meio ruim Sério, na moral Isso aí tá muito ruim Essa fase Eu não tô sabendo Eu não sei como lidar Ai, meu Deus do céu Não sei lidar com o Robotnik Não vamos empacar Não me diz isso Eu não quero uma série Porque o pessoal vai falar Nossa, meu Tem o Rick na série A série não vai ser completada Por quê? Porque a gente no Ataque da Casa A gente não tá completando as séries Porque são séries muito longas, sabe? Ah, sei Fucking hell Na real não vai mudar muito Porque com o Canela A gente não completa Porque a gente tá game over mesmo É Então, a tela final Game over Ou porque o jogo é muito difícil A gente não consegue avançar E ficar nervoso mesmo Uhum Ou porque é muito longo Mas os longos a gente vai terminar depois Sim Então é tranquilo Mesmo sendo longo Ah, não terminou Mas vai terminar depois Pode ser que eu vou terminar depois E... Mas os difíceis mesmo Não tem como A gente não vê o game over Irritou Chega Não dá mais É porque se irritou Não tem muito Porque você Ai, continua tentando Saca? Não fica mais prazeroso Pra quem tá jogando E nem pra quem tá assistindo É Só pra quem gosta de sofrer Só o pai tronque Dá certo isso É, mas aí é com ele Aí o canal dele já é isso É, então Só de sofrimento De dor e sofrimento Ok Saco Ai E todo pulinho que você dá Só pra se acertar, sabe? Hã? Você dá um pulinho pra acertar Tipo Ah, eu dei um pulinho aqui Só pra acertar a plataforma Você pula e acaba ativando Ah, entendi Mano, quem inventou isso, velho? Quem inventou essa mecânica terrível? Isso é uma coisa que eu não gosto De um King Kong Country Em geral, os três Sempre tem umas mecânicas chatas pra caramba Que fica repetindo da hora Não repetindo, mas é uma coisa difícil pra caramba Tipo, eles mostram Olha só que legal Vamos repetir essa mecânica É O Country 1 tem umas fases muito assim também É muito chato É com vento fodido, velho Meu Deus É com um turbilhão lá embaixo Aqui, aqui, ó Tem que segurar e subir Aí segura e sobe Aí segura e sobe E o meu dedo tá como fritando Ih, ih Ah, tinha um papagaio aqui What the fuck? What? Ah, meu Deus Ia facilitar muito Onde que fica essas coisas? Não, não, não Não, não, não Chega, chega, chega Get out of my life Você saiu correndo igual macaco Quando assusta Ah, finalmente o Wilson Um save Salva Yeeey Meu coração, mano Que isso Caraca Que tenso 51% 51% Não tá no final último mundo Porque tá 51 Não é, porque o 50% A porcentagem também é por causa do Das moedas Com o DK e blá 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 Entendi E no próximo episódio Eu sou fachito Será? Em rumo ao topo da pirâmide Oh, não Não é pirâmide É torre Sou burro Desculpa Oh, Castle Crush E aí E aí